Boa tarde, essa aula da continuidade à aula anterior, em que eu apresento fundamentos de componentes e nessa aula a gente vai dar enfoque na parte interna, na implementação de um componente de software. Então antes de começar a mostrar essa implementação, eu vou dar uma repassada no que a gente viu na aula anterior. A gente então falou um pouco sobre os fundamentos de componentes e a visão externa deles. A gente partiu de um problema que era desenvolver um sistema hospitalar em que há uma grande complexidade e a gente viu que há um dilema entre comprar tudo e implementar tudo. E a gente olhou, foi apresentado os componentes como uma via do meio, através do conceito de component software, que é aquele software desenvolvido por componentes. A gente fez uma revisão do que é um componente e a gente partiu para o desafio, que seria desenvolver um sistema que dê suporte à decisão em produtória eletora. Então a gente partiu desse problema e começou a desenvolver um conjunto de componentes e fazer composição. Na verdade, na aula passada a gente apenas pegou um conjunto de componentes existentes e fez composições para resolver esse problema. Então a gente partiu de um... o nosso problema foi o Zombie Health, que é um sistema em que a gente dá... a gente dá... na verdade atendimento num cenário fictício de zumbis, a gente atende zumbis e eu apresentei um pouquinho sobre o problema na aula passada e eu vou colocar na série de vídeos dessa aula um vídeo somente sobre o Zombie Health para vocês darem uma olhada, porque eu mostro em detalhes o problema, eu acho que é importante para vocês verem, inclusive, porque vai ter várias coisas que a gente vai desenvolver mais para frente com isso aí, né? E nesse contexto do Zombie Health, a gente tem... o nosso enfoque hoje é essa parte que é um segmento, a gente tem uma planilha que eu mostrei na aula passada, onde tem... cada linha tem um zumbi que foi tratado num lugar e cada linha tem o nome dele, a idade, como ele foi diagnosticado, quanto tempo ele levou para se recuperar, mas tem outras informações também, mostra sintomas que ele teve, etc. Só que aqui eu só estou mostrando um recorte que é um recorte que vai interessar na aula de hoje, né? Onde eu trabalho com os dados nome, idade, diagnóstico e quanto tempo ele levou para se recuperar. Tá aí na próxima aula a gente vai continuar em mais detalhes com isso aí. Então, é... a partir desse contexto a gente viu um conjunto de componentes UML, eu apresentei para vocês um conjunto de componentes UML e que também estão implementados em Java, né? E a gente fez um trabalho de composição de componentes, olhando a partir da visão externa, que a gente chama de black box, onde você trata o componente externamente sem saber dos detalhes internos, se abstrai as funcionalidades e se usa eles para uma composição. Aí a gente começou a ver a implementação desses componentes em JavaBeans, eu mostrei um pouco algumas adaptações que a gente faz para usar a ideia dos componentes UML em JavaBeans, porque eu falei que os JavaBeans não implementam completamente a ideia de componente. E aí a gente partiu, né? A partir de um conjunto de componentes que eu apresentei para vocês, a gente começou a desenvolver composições. Então, por exemplo, a gente pegou o dataset, que ele é um conjunto de dados, ligou num outro componente chamado console. Então eu mostrei como é que fazia essa ligação e aí a gente aprendeu a montar aplicações ligando componentes. A gente ligou, por exemplo, o dataset no console. Aí eu mostrei o passo a passo de como eles se comunicam, de como funciona. Aí depois a gente viu o componente Projection e ligou três componentes, né? E a gente viu também o componente Chart e aí ligou quatro componentes com duas instâncias do mesmo, que era o Projection, né? Depois a gente viu também o Selection e aí a gente fez uma composição com quatro componentes. E por aí vai, né? Aqui tem uma proposta de uma composição com cinco e a gente trabalhou isso nessa aula, certo? Aí na aula de hoje, a gente vai retomar esse mesmo problema. Vamos relembrar aqui um pouquinho o que que é um componente. Então, um componente é uma coisa que publica a sua funcionalidade através de uma interface, né? E é essa interface que vai guiar como os componentes se comunicam e se ligam. Ela é concebida para ser composta. A gente vai falar mais sobre isso hoje. É aquela ideia de você ter interfaces providas, requeridas e poder conectar os componentes. Eles podem ser alinhados, alinhados com outros componentes, né? Que é a ideia de subcomponentes que a gente vai ver mais pra frente. O componente, ele tem um código binário. Então, a ideia é que você vai codificar ele, né? Internamente. A gente vai fazer exatamente isso hoje. Vai pegar a parte interna dele e vai codificar. Mas eles são acessíveis exclusivamente através da interface externa. É a ideia de black box. Você não sabe o que que tem dentro. Você acessa ele só pela parte externa, né? E ele tem um pacote padrão de distribuição. A gente também vai falar sobre isso mais pra frente. Os componentes, eles são intercambiáveis. Então, eu não sei se vocês perceberam. Tem exemplos em que a gente trocava o console pelo chart. Essa é a ideia. Você pode ir trocando os componentes, né? E eles têm alta coesão e baixo acoplamento. A gente vai tratar desses aspectos mais pra frente. Então, na aula passada, a gente viu o componente externamente. A gente trabalhou com aquelas caixinhas, ligando elas, sem saber como elas foram implementadas por dentro. Hoje, a gente vai fazer a visão interna. Então, a gente vai ver como o componente é implementado, né? Como codificar as partes que nos interessam do componente. Para isso, a gente, na aula passada, trabalhou bastante com essa visão, que é a visão black box, que é a visão externa, onde você liga os componentes. Só que hoje, o nosso enfoque vai ser na visão white box. Então, a gente vai mostrar exatamente isso que você está vendo aí. Como é que internamente você vai codificar o componente, fazer o componente funcionar para que ele tenha as características que a gente quer, né? Então, aqui é um pouquinho que eu mostrei como o 1ml é tratar dessa parte do white box. Você pode fazer diagramas de classes inteiras ou diagramas inteiros de funcionamento. Na parte do package elements, que é a parte onde você diz como o componente é por dentro. E você também pode determinar através de portas, como a gente vai estudar hoje, quem responde a uma certa chamada externa, né? Quem responde a uma certa interface. Ok? Então, a gente encerra aqui.